Agora, no seu rádio, JD1 no ar. As principais notícias do Estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. A apresentação, Wesley Paiva. Apoio, Senar MS, transformando vidas. Olá, terça-feira, dia 10 de setembro de 2024. A partir de agora que no seu rádio tem o JD1 no ar, comigo Wesley Paiva, apresentando as principais notícias aqui do nosso Estado, do Brasil e do mundo. Em parceria com 32 emissoras de rádios FM e Mato Grosso do Sul, o JD1 no ar tem o apoio do Senar MS, transformando vidas. Destaques do dia. Deputados da oposição protocola pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. Suzano abre inscrições para o programa Supervisão Florestal. O Pix bate novo recorde de transações em um único dia. Presidente Lula escolhe deputada estadual de Minas Gerais para assumir o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. E sob fumaça de incêndios, Mato Grosso do Sul segue tendo altas temperaturas nesta terça-feira. JD1 no ar. Previsão do tempo. Vivendo sobre as fumaças de incêndios florestais, seja no Pantanal, na região amazônica ou em outros biomas, Mato Grosso do Sul segue tendo tempo firme e com altas temperaturas nesta terça-feira, dia 10. Segundo o CENTEC, o Centro de Monitoramento do Tempo do Clima, a previsão indica continuidade de tempo firme, com sol e poucas nuvens e com o céu bastante acinzentado. Durante o período da tarde, a umidade relativa do ar fica muito baixa, em torno de 5 a 20%. A mínima prevista em Campo Grande é de 24 graus e máxima de 36 graus. Os termômetros em dourados marcam inicialmente 19 graus e chegam aos 38 graus ao longo do dia. Nas regiões Cone Sul e Leste, Guatemi e Anaurilândia apresentam valores semelhantes entre 21 e 37 graus. Na região do Bolsão, Paranaíba tem mínima de 19 e máxima de 37 graus. Já Três Lagoas amanheceu com 20 graus e registra 37 graus à tarde. Em Coxim, no Norte, as temperaturas iniciais foram de 19 graus e sobem até os 38 graus. Já em Corumbá, no Pantanal, a mínima é de 24 graus e a máxima de 38 graus. A Quedauana, na mesma região, apresenta variação entre 22 e 39 graus. No sudoeste do estado, o valor mais alto do dia é registrado no município de Porto Mutinho, com mínima de 23 e máxima de 40 graus. E atenção, o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, lançou nesta segunda-feira, dia 9, um alerta laranja de perigo para 12 estados brasileiros e o Distrito Federal, devido à baixa umidade. Segundo o Instituto, nesses locais, a umidade relativa do ar deve variar entre 20 e 12%, com riscos de incêndios florestais e risco à saúde, como doenças pulmonares e dores de cabeça. Mato Grosso do Sul é um dos estados que estão nesse alerta. O alerta também vale para o Distrito Federal, Goiás, Bahia, Tocantins, Rondônia e Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, São Paulo e Maranhão. Em alguns desses lugares, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 12%. O Instituto também emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para os estados do Acre, Amazonas, Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul. Nesses locais, a umidade relativa do ar deve oscilar entre 30% e 20%. A baixa umidade causa ressecamento de pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. Entre as recomendações estão beber bastante líquido, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia e evitar a prática de atividades físicas. Também são recomendados o uso de hidratante para a pele e umidificar os ambientes. O IMET emitiu ainda um alerta de ondas de calor para Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, São Paulo, Paraná e parte de Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O alerta vale até quinta-feira, dia 12. Nesses estados, as temperaturas podem ficar 5 graus acima da média. E agora tem as principais cotações que movimentam o nosso mercado agropecuário, começando com a rouba do boi gordo, que o preço médio para Mato Grosso do Sul hoje é de R$ 239,50. Já o preço médio da rouba da vaca gorda hoje é de R$ 216,50. O milho seco saca 60 quilos, hoje cotado a R$ 49,00. E a soja em grãos também saca 60 quilos. O preço médio para Mato Grosso do Sul hoje é de R$ 131,00. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje. O Pix, o sistema de transferências instantâneas do Banco Central BC, bateu um novo recorde na última sexta-feira, dia 6, ao registrar pela primeira vez na história mais de 227 milhões de transações em 24 horas. Segundo o BC, foram 227,4 milhões de transferências via Pix para usuários finais, ultrapassando o recorde diário anterior de 5 de julho, que viu 224,2 milhões de movimentações. Do total, foram movimentados mais de R$ 118 bilhões na última sexta-feira, número que, apesar de ser expressivo, ainda é menor que o registrado no último recorde, que foi de mais de R$ 119 bilhões. Os números são mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública para a promoção da inclusão financeira, da inovação e da concorrência na prestação de serviços de pagamentos no Brasil, diz o BC em nota. A bancada da oposição do governo Luiz Inácio Lula da Silva protocolou nesta segunda-feira, dia 9, no Senado Federal, o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O pedido, que conta com assinatura de mais de 150 deputados e o apoio eletrônico de mais de 1 milhão de brasileiros, foi entregue pessoalmente no gabinete da presidência da Casa, diretamente nas mãos de Rodrigo Pacheco. Para que um processo de impeachment contra a Moraes seja aberto, será necessário o aval do presidente do Senado. No total, o ministro já acumula 23 pedidos de impeachment, desde que assumiu a vaga na corte. Apesar da entrega do documento diretamente em suas mãos, Pacheco já havia sinalizado anteriormente que não fará nenhum movimento para prosseguir com o processo de impeachment contra a Moraes. JD1 no ar A Suzano abre inscrições para o programa Supervisão Florestal. A companhia disponibilizará 35 vagas para atuação nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Bahia, Espírito Santo e Maranhão. Aqui para Mato Grosso do Sul são 20 vagas ofertadas, sendo 10 para Três Lagoas e 10 para Ribas do Rio Pardo. O programa Supervisão Florestal tem como objetivo atrair talentos para a companhia centenária, com foco no desenvolvimento de lideranças operacionais nas áreas florestais. O processo de seleção é 100% online e a previsão de início das atividades é em novembro deste ano. As inscrições estão abertas e vão até o dia 17 de setembro. Para saber mais informações, acesse o site www.suzano.com.br. Quer saber como duas letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho! É só mandar um simples oi para o JD1 98135-9888. Nossa, até o número é fácil de lembrar. Cadastre 9-8135-9888 no seu WhatsApp e escreva apenas as principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo. Tudo bem aí? Na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1 Notícias.com JD1 Notícias.com JD1 Notícias.com A notícia no seu celular. E agora tem as notícias policiais com a repórter Sara Chaves. Olá, ouvintes do JD1 Noir. Um homem de 38 anos foi preso em flagrante no final da tarde de ontem por ameaçar um jovem de 19 anos perseguir e importunar sexualmente uma mulher de 41 anos na Moreninhas 2, em Campo Grande. Segundo o boletim de ocorrência, a mulher informou a polícia militar que vem sendo perseguida por cerca de 30 dias pelo suspeito que criou 45 buracos no muro da própria residência para colocar o pênis para fora e mostrar a vítima. A mulher também explicou que o homem já fez ameaças de morte contra ela quando armado com facas. Os policiais militares foram ao local e encontraram o suspeito carregando as facas que usava para ameaçar a vítima. Ele foi autuado em flagrante e conduzido até a delegacia. O caso foi registrado como ameaça, dano, porte de arma, perseguição e importunação sexual. O criminoso Wesley Galvani, de 38 anos, morreu em um confronto com a equipe da ROCAM do Batalhão de Choque no final da tarde dessa segunda-feira na região da BR-262, próximo à saída de Cidrolândia em Campo Grande. Ele era apontado como um dos acusados de ter participado na morte do soldado da polícia militar Valdir Antunes de Oliveira, em 2014. Nessa segunda-feira, a equipe da ROCAM estava realizando patrulhamento no trevo da saída para Cidrolândia quando viram dois homens em uma motocicleta com um garupa tentando esconder algo na cintura. Foi dada a ordem de abordagem e parada e o piloto, que era motociclista de aplicativo e levava o suspeito até a gameleira obedeceu todos os comandos dados pelos policiais. Mas Wesley fugiu em direção às margens da rodovia e tentou sacar uma pistola de 9mm momento em que os militares teriam dado uma nova ordem para que ele colocasse as mãos para o alto mas o suspeito sacou a arma para atirar nos policiais quando a equipe reagiu e atirou no criminoso. Ele foi levado para o hospital regional, porém morreu minutos depois. O homem que invadiu uma residência e estuprou uma idosa de 72 anos no último sábado em Corumbá foi preso no domingo. Conforme boletim de ocorrência, a filha da vítima contou para a polícia que para entrar no imóvel o autor rompeu a cerca elétrica e pulou um muro. A idosa que estava sozinha pensou ser uma de suas filhas e abriu a porta. No momento em que foi rendida pelo homem que a levou para o quarto a estuprou, tentou enforcá-la e depois roubou seu celular e sua senha bancária. A polícia militar que atendeu a ocorrência na madrugada foi até o hospital para conversar com a vítima que passou a descrição do autor. Após sair da casa, o homem comprou drogas e foi para o hotel, onde foi localizado depois que o celular foi rastreado. Em depoimento, ele disse que no primeiro momento tinha a intenção de entrar na casa para furtar quando percebeu que havia gente no imóvel. Ele será indiciado pelos crimes de estupro, roubo qualificado pela repressão da vítima e ameaça. As penas variam e podem passar de 20 anos de prisão. Sara Chaves para o JD1 Noir. Você está ouvindo o JD1 Noir. Apoio. Senar MS. Transformando vidas. E vamos ouvir agora aqui no JD1 Noir o informativo diário do Senar MS. Produtor rural que recebe assistência técnica e gerencial do Senar MS pode ter acesso ao crédito do CNA Fiagro, o financiamento voltado exclusivamente aos produtores para melhorias na propriedade e produção. É simples, sem burocracia. Para saber mais, basta falar com o técnico do Senar MS que atende na sua propriedade ou com o sindicato rural do seu município. É o Senar MS. Transformando vidas no agro de várias maneiras. JD1 Noir. Apoio. Senar MS. Transformando vidas. O Governo do Estado divulgou em diário oficial, nesta segunda-feira, dia 9, a abertura de inscrições para o processo seletivo simplificado, SAD, SED e AEDU, que será realizado em conjunto com a Secretaria de Estado de Educação, SED. As inscrições começaram ontem e vão até o dia 23 de setembro pelo site concursos.ms.gov.br. São 415 vagas para assistente de atividades educacionais com exigência de conclusão do ensino médio. São 396 vagas divididas em mais de 70 cidades e outras em 19 aldeias indígenas. De acordo com o edital, o profissional irá trabalhar 40 horas, com renumeração base de R$ 2.048. Confira o edital com todas as informações e vagas para cada município no Diário Oficial do Estado de ontem, segunda-feira. JD1 Noir. JD1 Noir. As denúncias de assédio sexual e moral envolvendo ex-ministros dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, repercutiram no Senado. Em nota, a Procuradoria da Mulher se solidarizou com as vítimas e cobrou investigações rápidas. Quem tem mais detalhes é o repórter Alexandre Campos. As denúncias de assédio sexual e moral reveladas na semana passada, que culminaram na demissão de Silvio Almeida, do cargo de ministro dos Direitos Humanos, na última sexta-feira, dia 6 de setembro, repercutiram entre os senadores, que se manifestaram por meio de postagens nas redes sociais. Ao repudiar qualquer tipo de assédio e violência, seja em espaços privados ou em ambientes de poder, a senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, cobrou a apuração dos fatos e a punição do ex-ministro, caso fiquem comprovadas as denúncias. A senadora, que é presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, disse ser importante assegurar a credibilidade da palavra das vítimas que denunciaram o fato. A Procuradoria da Mulher no Senado Federal também se manifestou por meio de nota assinada pela senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte. No documento, a entidade classificou de gravíssimos os casos, se solidarizou com as vítimas de Silvio Almeida e cobrou uma investigação rápida das denúncias, observados os limites da lei e do direito à ampla defesa. Em uma de suas redes sociais, a líder da bancada feminina, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, cobrou a apuração dos fatos de maneira ágil, transparente, imparcial e rigorosa, com respeito a todas as partes envolvidas. Ela ainda defendeu toda a assistência necessária às vítimas e o fortalecimento de mecanismos de proteção para que nenhuma mulher sinta medo ou vergonha de denunciar situações de abuso e assédio. Já a senadora Soraya Tronik, do Podemos de Mato Grosso do Sul, espera que o caso sirva de exemplo para que outras mulheres vítimas de assédio em outros locais se sintam encorajadas e denunciem esse tipo de crime. Em 2022, a senadora licenciada Elisiane Gama apresentou um projeto que impõe os rigores da lei que trata dos atos de improbidade administrativa a quem praticar assédio sexual na condição de agente público. Nesse caso, o responsável poderá perder a função pública, pagar multa no valor correspondente a 24 vezes o salário e ficará proibido de receber benefícios ou incentivos fiscais diretamente ou por intermédio de pessoa jurídica pelo prazo de quatro anos. A proposta está na Comissão de Constituição e Justiça, onde aguarda a escolha de um relator. Silvio Almeida ocupava o cargo de ministro dos Direitos Humanos desde o início do terceiro mandato do presidente Lula. As denúncias contra ele, incluindo uma da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, foram feitas por meio da organização Me Too Brasil, que atua no acolhimento de vítimas de violência sexual em todo o mundo. A Polícia Federal foi destacada para apurar os fatos e dar um andamento previsto em lei. J.D.1 no ar E ontem, segunda-feira, o presidente Lula escolheu a deputada estadual de Minas Gerais, Macaé Evaristo do PT, como sucessora de Silvio Almeida no Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. A posse deve acontecer na semana que vem. J.D.1 no ar Esporte Hoje a seleção brasileira entra em campo mais uma vez em jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026. E quem tem as informações completas é o nosso repórter esportivo Diniu Almeida. Olá, estamos chegando com notícias esportivas nesta terça-feira. A seleção brasileira entra em campo para voltar a vencer duas partidas em uma data FIFA depois de um ano. A última vez que isso aconteceu foi diante da Bolívia e Peru na abertura das eliminatórias em setembro de 2023. Depois das cobranças por um melhor futebol na vitória sobre o Equador, Dorival Júnior trocou Luiz Henrique por Hendrick. Mas foi objetivo em entrevista coletiva ao deixar claro que o momento não é de espetáculo na seleção brasileira. Em seu décimo jogo no comando da equipe, o treinador permanece invicto e preparou o Brasil para trabalhar a bola com paciência e furar a sempre bem postada defesa paraguaia. Já os paraguaios vivem a expectativa de apresentar o futebol diferente do que foi derrotado por 4x1 na Copa América há dois meses. Com o treinador novo, o argentino Gustavo Alparo chega credenciado pela retranca que deu certo quando comandava Costa Rica no 0x0 da estreia também na Copa América dos Estados Unidos. O Brasil tem 10 pontos nas eliminatórias e ocupa a quarta colocação nas eliminatórias. Para subir na tabela, o time de Dorival precisa vencer e torcer para a Colômbia ser derrotada pela Argentina em casa. Já o paraguai tem 6 pontos e ocupa a sétima colocação, que dá uma vaga na repescagem. As seleções já se enfrentaram 83 vezes com um retrospecto amplamente favorável ao Brasil. São 50 vitórias, 22 empates e 11 derrotas. A aprovável escalação do técnico Dorival Júnior deve ser Alisson Nugou, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana, André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, Rodrigo, Hendrick e Vini Júnior. A equipe do técnico Gustavo Alparo deve vir a campo com A lei de Brasil entra em campo também hoje. A Colômbia enfrentando a Argentina, o Chile enfrenta a Bolívia, o Equador enfrenta o Peru e a Venezuela enfrenta o Uruguai. E hoje tem jogos também pela Nations League, a Holanda enfrenta a Alemanha às 15 horas e 45 minutos, mesmo horário para a Hungria e Bósnia. A Inglaterra enfrenta a Finlândia, a Irlanda enfrenta a Grécia, a República Tcheca enfrenta a Ucrânia, a Urbânia enfrenta a Geórgia. Eu sou Dini Almeida e esses foram os destaques de hoje para o JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. A Câmara dos Deputados lançou um guia sobre as eleições municipais, com destaque para o papel dos vereadores. Quem tem os detalhes sobre a publicação é a repórter Silvia Miato. A Câmara lançou o guia Vereadoras e Vereadores, breves orientações para as eleições de 2024 e para o mandato. Uma publicação do Programa de Interação Legislativa, vinculada à segunda vice-presidência da Casa. O segundo vice-presidente, deputado Sostenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, faz um apelo para que todos os candidatos baixem a publicação digital no site da Câmara, na Biblioteca Digital. Ele cita duas recomendações principais. Uma questão é o calendário de datas, é importante. E o outro é a questão da prestação de contas. Mas, neste momento que nós já estamos em campanha eleitoral, estar muito atento, ter um corpo técnico de contador e de advogados para cada campanha de vereador para orientar. Primeiro que é obrigatório ter este contador e o advogado, mas que possam os candidatos seguirem as orientações, porque eles normalmente, todos os contadores e advogados, já foram, estudaram bem as normativas atualizadas para que evite qualquer tipo de erro. Baseado nas normas da justiça eleitoral, o guia oferece orientações práticas sobre condutas permitidas e proibidas, propaganda política, financiamento de campanha e ética. Inclui também um capítulo especial dedicado às atribuições das eleitas e eleitos. O cientista político Murilo Medeiros destaca exatamente este ponto. É muito comum que vereadoras e vereadores sejam eleitos sem conhecerem de perto as atribuições do seu papel. Não só no seu papel de fazer leis e de fiscalizar o poder executivo, mas também no papel primordial, imprescindível, de representar os interesses da população. Por causa disso, o guia também deve ser do interesse do eleitor. Ele reforça a importância de escolher representantes comprometidos e preparados durante as eleições municipais. Em 2024, são 430.522 candidatos a 58.464 cargos de vereador. De Brasília, Silvio Minhato. Em debate na Câmara, profissionais da cultura apontaram a necessidade de melhorar o cadastramento de profissões no Ministério do Trabalho para assegurar direitos. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto. A necessidade de melhor cadastramento de profissões culturais na lista brasileira de ocupações do Ministério do Trabalho foi apontada como importante para melhorar as condições de trabalho e assegurar direitos aos profissionais de cultura. Essa insegurança jurídica foi discutida pela Comissão de Cultura da Câmara. Uma das participantes representa a Associação Grafias da Sena. E Heloísa Lira Bulcão considera que a falta de regulamentação leva à informalidade, com práticas nem sempre adequadas e perda de direitos trabalhistas. O mercado de trabalho cultural é notadamente diverso e, ao mesmo tempo, instável. Muitas das ocupações nesse setor envolvem contratos temporários, trabalho autônomo, projetos intermitentes. Portanto, a regulamentação das profissões culturais não é só uma questão de formalização, mas é um passo fundamental para garantir o reconhecimento e a valorização adequados dessa atividade. O diretor de Políticas para Trabalhadores do Ministério da Cultura, Dereck Santana, ressaltou a pesquisa realizada pelo IPEER, que aponta a necessidade de revisão e atualização do CBO, o Cadastro Brasileiro de Ocupações. Segundo o pesquisador Frederico Barbosa, o mapeamento de atividades profissionais apontou a falta de proteção trabalhista e direitos sociais. De 20% a 30% das profissões ligadas à cultura são criadas e eliminadas anualmente. Foi analisado o período entre 2018 e 2021, quando o número de contratos intermitentes aumentou 4 vezes. Passou de 1 em 500 para 1 em 100 contratos em média. As atividades não se enquadram adequadamente nas ocupações listadas no cadastro. Por exemplo, as profissões de técnico de áudio, técnico de som e técnico de sonorização. Essas três categorias são sinônimas? A gente não consegue. Eu, pelo menos, consigo. O Alê talvez consiga. O Miguel talvez consiga. A gente não sabe. Então a gente tem que fazer um trabalho conceitual em cima dessas categorias. Diretor de eventos, diretor técnico de eventos. É uma questão de nomenclatura? Ou há diferenças no fenômeno, na atividade? Produtor executivo de eventos, executivo de área de música e produtor executivo em geral. Existem diferentes atividades envolvidas? Eu imagino que sim. A representante do grupo Multicabo de Minas Gerais, Taina Rosa, é iluminadora. Mas sua atividade tem nomenclatura discutível. Eu me autodenomino como técnica de luz. Mas uma pessoa na mesma função que a minha, que trabalha no cinema, chama de eletricista. E, de fato, a minha função veste entre as duas coisas. Entre um trabalho com eletricidade, com altura e um trabalho criativo. E isso gera uma incompreensão para quem está fora de como funciona. Ela, por exemplo, começou aos 16 anos a trabalhar e não vai conseguir se aposentar como eletricista com idade menor pelo risco de trabalho. Mesmo que tenha mais risco do que o eletricista, porque seu trabalho envolve risco de altura. Um dos benefícios da melhor regulamentação seria a melhor representação sindical, segundo a procuradora do trabalho, Heloisa Siqueira. Segundo ela, isso traria normas coletivas para a categoria, como remuneração mínima e fiscalização de contratos. Segundo o levantamento do IPEA, 82% dos trabalhadores que responderam à pesquisa não recebem hora extra. Metade não tem piso salarial, apenas 35% tem carteira assinada e 31% licença remunerada em caso de doença. E apenas 88% não tem plano de previdência, 61% não tem plano de saúde e quase 80% não tem seguro contra acidentes. Para a deputada Érica Cocay, do PT do Distrito Federal, que presidiu a reunião e pediu o debate, a garantia de direitos é fundamental para valorizar a cultura nacional. Segundo ela, já existe uma discussão no Ministério do Trabalho com o Ministério da Cultura para proteger os profissionais das artes. Na Câmara, o debate vai continuar. Eu penso que a gente deveria fazer, para a gente fechar uma nova audiência pública com experiências internacionais, a gente tentar trabalhar uma proposição a partir desse projeto de produtores de eventos, de regulamentação da produção de produtores de eventos, onde a gente pode até fazer um capítulo à parte, se for o caso, tem que analisar, mas um recorte para os trabalhadores na cultura. Outra sugestão é articular com o governo para que nos futuros editais de cultura haja aumento de garantias trabalhistas aos profissionais da cultura. Atualmente, a proteção ao trabalhador de cultura é uma lei de 78, que regulamenta as profissões de artistas e de técnicos em espetáculos de diversões. De Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Termina aqui o JDU Noir de hoje, terça-feira, dia 10 de setembro de 2024. Com a apresentação de Wesley Paiva, o JDU Noir é uma iniciativa do JDU Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias do Estado, do Brasil e do mundo, acesse a qualquer momento o nosso portal www.jdunoticias.com Uma excelente terça a todos e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do Estado, do Brasil e do mundo. JDU Noir. Apoio. Senar MS. Transformando vidas. Apoio. O que é isso?